Virou um bordão. Virou um bordão, é. E esse programa, naquela época, era um programa que todos nós... É a Planeta dos Homens, né, Bres? É a Planeta dos Homens, é. O macaco tá certo. Paulo Silvino, né? Paulo Silvino. Tive o prazer de trabalhar com essa galera toda. Se eu te contar, bicho, que eu pegava a Xuxa e dava carona pra ela, ela era figurante do Planeta dos Homens. Maravilha. Que susto o quê, Rabino? Eu pegava a Xuxa aí... Eu pegava a Xuxa, como se é vagabundo, né? Você é safado. Não, eu tô meio susto só. Só tô falando que eu tô meio susto. Eu pegava a Xuxa e era o Planeta dos Homens, dava carona pra ela, eu a levava até a casa dela lá em Bento River, ou às vezes ela dormia na casa da Luísa Brunet, que tinha uma vila ali do lado da Rede Globo. Elas faziam figuração no Planeta dos Homens. Olha, cara, é o programa dessa galera. Olha, era esse programa, bicho. Mas era um prazer, né? Era um prazer, era uma alegria. Fizeram história, né, cara? Planeta dos Homens, cara. José Vasconcelos. José Vasconcelos. José Vasconcelos era um mocho, né, cara? É, um dos primeiros stand-ups, né? Tinha o próprio Jô Soares, que fazia os personagens, Ines, Capitão Gay, que ele fazia. É, ele fazia... Carlos Sueli. É, tinha um que era a Rádio Cruzeiro, informando em hora em hora o seu dinheiro, não sei o quê. Aí era o Paulo Silvino e o Jô Soares fazendo a Rádio Cruzeiro. Boa Francineide. Boa Francineide. Sem falar no Chico Anísio e toda aquela Chico City, uma cidade só de personagens dele. É, maravilhoso. E a gente, assim, teve o privilégio de poder crescer vendo essas pessoas desfilar a sua genialidade na frente dos nossos olhos. E, às vezes, você está contracenando com elas. Isso aconteceu, hein? Que isso eu... Você é muito saudosíssimo, você sente muita saudade dessa época toda, assim, você... Como é que é? Rapaz. Eu já estava conversando com os amigos. Eu acho que não vão existir tão cedo humoristas como existiram. Por mais que a gente tenha aí vários amigos humorísticos, hoje em dia eu volto a legar, pegada, não vai existir. Acho que tem um time de 10 aí que realmente, pra vi, acho que vai me demorar uns 100 anos aí. É, beleza, tá?